Olá pessoal, eu sou a Te Castro do canal Anissérie e hoje eu vou comentar com vocês sobre novela O Imperdoável. Vamos saber por que esse remake não deu certo, por que esse remake não deu audiência no México. Mas antes de eu fazer os meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. O que acontece? Esse O Imperdoável é com a Ana Brenda, mas é um remake de A Mentira. É um remake que praticamente não teve grandes modificações, tá? Sem falar que A Mentira já teve vários remakes, tá? Vários. E esse último, né, porque esse O Imperdoável é o último, né, remake que teve, né, que é de 2015, com a Ana Brenda e outros grandes atores. É a mesma história. Ele é aquele remake da Virgínia, que não mudaram nem o nome, né? Virgínia, Verônica, aí o Martim, que é irmão do Demetrio. Aí você conhece a história do Martim, um irmão, né, que tá no exterior, volta correndo pra visitar o seu meio-irmão Demetrio. Chegando na fazenda, esse seu meio-irmão se suicidou, porque a sua amada o abandonou. Então o Martim chura no túmulo do irmão, que vai se vingar dessa mulher, dessa mulher que abandonou o seu irmão. Só que aí a única prova que ele tem é um cordão, que o irmão estava usando, com a letra V. O que faz esse Martim? Ele vai pra cidade do México e lá ele acaba conhecendo o Emiliano, que é um dos herdeiros, né, dessa família Prado Caxilho. Então ele leva, esse Emiliano leva o Martim junto com ele pra festa de boas-vindas, né, na casa dele. Chegando lá, né, esse Martim conhece a Verônica e a Virgínia, as duas primas que são adotadas pela essa família Prado Martins. E logo esse Martim se encanta pela Verônica. Só que esse primo, esse Emiliano, também é apaixonado por essa Verônica. E ele vem e ele volta pra conquistar a Verônica. Só que a outra prima, a Virgínia, quer ficar com esse Emiliano, porque ele é rico. E ela é obcecada por ele. Então ela arma situações, essa Virgínia, pra fazer com que esse Emiliano se desinteresse, né, pela Verônica. E fala pra esse Emiliano que a Verônica teve um caso com o Demétrio e largou ele. E nisso o Martim escuta. E ele diz as suas próprias conclusões, né, e diz, não, foi a Verônica, o que ele faz? Pede a Verônica em casamento. Ele já está apaixonado pela Verônica e a Verônica por ele, tá, gente? Aí ele pede ela em casamento e os dois vão morar lá na fazenda. Só que esse amor dura pouco. Porque quando ele chega lá na fazenda, que ele diz que está falido, que tem que morar lá na fazenda, leva pra casa, né, pra casa que era do irmão dele e faz da vida dessa Verônica um inferno. E aí a gente vê que é a mesma história. E vai se passando o tempo até que tudo vai ser esclarecido e o amor, né, vai vencer. Então, gente, essa novela é mais ou menos assim. E a novela é muito lenta. Ela é bem apagada, lenta, sem graça. Porque ela não tem novidades. É a mesma história que a gente sabe. E não teve modificações. Como já teve vários remakes, como eu já falei, O primeiro, gente, que aconteceu foi um livro que foi escrito falando dessa Verônica Virgínia que tinha um irmão, que o outro irmão se suicidava, que ele ia fazer a vingança, procurava e se vingava da prima errada. Aí o que fizeram desse livro? Fizeram o filme. Depois teve várias novelas que fizeram o remake. Inclusive na Tupi e no SBT. Também fez uma novela brasileira. E as novelas que a gente mais conhece é o quê? A Mentira, com Guy Egger, que foi um sucesso tanto no México quanto no Brasil. E Quando Me Apaixono, né? Que foi o remake mais diferente que teve da Mentira. Que tanto foi sucesso no México como aqui no Brasil. Com a nossa querida Silva Navarro. E foi um remake bem diferente. Então, o que aconteceu com isso imperdoável? Estava bem desgastado, né? Essa parte desse remake de A Mentira. Então, tinha pouco tempo da história. Fora que eles não modificaram grandes coisas. E a história é sempre a mesma. Enquanto e quando Me Apaixono, eles tiveram o cuidado de fazer outras histórias, outros personagens, além da história principal, nesse imperdoável, eles não tiveram esse cuidado. Eles simplesmente fizeram a mesma história. Só mudaram os atores. E são bons. Não vamos tirar o mérito dos atores, Dona Brenda e outros que trabalharam. O mérito deles, do trabalho deles, não se tira. Agora, o problema foi o desgaste que já estava de tanto remake de A Mentira. Fora que esse não teve nada de novo. Então, ficou uma coisa muito desgastada. desgastada. Por isso, então, ter tido, é assim, grande repercussão no México. E talvez nem passe aqui no Brasil. A não ser que o SBT queira passar por causa da Dona Brenda para fazer um teste daqui a algum tempo, né? Aí eu já não sei. Mas, por causa de quando Me Apaixono que terminou há pouco tempo, eu acredito que não passe. Assim, nem sei se vai passar. E se passar, deve demorar mais um tempinho. Porque lá no México, eles gostam muito de remakes. Mas só que esse remake foi muito fiel da mentira e ficou muito em cima de quando Me Apaixono. Então, não deu certo. Sendo um total fracasso. Tá, gente? Então, é mais ou menos essa a minha opinião a respeito do Imperdoável. Que poderia ser um grande sucesso. Mas devido ao grande desgaste da história, não deu a audiência que esperava. Foi um grande fracasso no México. Mesmo os mexicanos gostando de remakes. Já tinha um grande desgaste. Então, por isso, não foi um sucesso. Foi um fracasso. Tá? Então, quem já viu o Imperdoável? Deixa nos comentários. Você gostou? Você gostaria de ver se passasse no SBT? Deixa aí a sua opinião. Deixe seu like, que é muito importante para a gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Anissérie oferece. E não se esqueçam, todo sábado tem a novela Vencereu Passado. Tchau!